Não, 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 não. Deixa eu correr, deixa eu correr que eles estão mirando em mim. 9, eles já derrotaram uma nave. Isso, isso, o raio laser na cabeça. Uou! Conseguiu negociar um bom acordo e comprou o sistema deles. Que ótimo! E eu tô ganhando o emblema de economista. Ataca, ataca, ataca ele, ataca ele, ataca ele, ataca ele, ataca ele, ataca ele. Isso! Acerta, caralho. Aê! Uma bomba não muito potente, capaz de identificar veículos e estruturas. Saudações, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ninja Noob. E dessa vez estamos de volta, continuando com Spore, mais Spore, ah, e mais ataques piratas aqui. Se vocês viram a Noob Stream, e se não viram não precisam ver, porque ficou uma porcaria. Né, ficou mais ou menos, mais ou menos ruim. Tá, deixa eu chegar aqui nos caras. Se vocês viram o Noob Stream, vocês viram que eu declarei guerra com a galerinha aqui. Cara, cadê esses piratas perdi de vista? Perdi de vista, aqui, isso aqui, não, cadê? Tá, nessa cidade aqui. Tá, vamos ver, vamos ver. É, até agora eu não me adaptei direito com o sistema de guerra, de batalha deles. Isso, acerta! Nossa, ele é rápido! Cara, e é bonito a nave dele, hein? Tá brilhando ali, como que eu faço minha nave brilhar desse jeito? Ah, 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 vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, bonitinho. Titinho Ninja te fazer um carinho. Eu acho, eu já sei de onde que eu vendo e tiro essa ideia de titinho, não sei o que. Eu tava assistindo o Super Neto, o cara do Super Neto fala isso, o Jim. Isso, isso, o raio laser na cabeça. Ah! Uou! Ótimo, destruiu um. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Você foi saqueado por piratas, não! Não, depois eu pego esse item. Não, sai fora, piratas, piratas safados. Número 3, aqui, isso. Ok, vai, 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 vai nave. Mais rápido, mais rápido. O que você tá falando aí, cara? Puxa, você é um herói de verdade. Nem sei o que faria se não fosse você. Se você não tivesse aparecido. De nada, de nada. Opa, ótimo, ótimo, ótimo. Daqui a pouco falo que eu consigo, cara. Tem uns pontinhos cinza aqui. Que, cadê esse ponto cinza? Vai, ah, aqui. Não, esse cara é meu amigo. Por que eu tô atacando meu aliado? Ótimo. Ok, ah, tá, força embora. Beleza. Então tá. Cadê o radar? Ô, radar. O que que é isso aqui? Ah, desenho em círculo nas plantações próximas. O radar tá apontando pra cá. O que que é isso? Tá, deve estar apontando pro... Pro dinheiro que o... O pirata deixou cair aqui. Ah, tá bem aqui. Ok, isso é meu. Eu tenho uma espécime aqui, né? Ah, vocês pediram pra eu deixar... Me desafiar a deixar uma espécie no meu planeta, é isso? Acho que aqui eu não consigo pôr. Deve ser... Eu acho que vocês queriam. Era que eu conseguisse colocar uma espécie no meu... Em um dos planetas lá que tem um nível T bacana, né? Ok, eu vou tentar fazer isso. Esse episódio tá mais pra eu tentar restabelecer aqui o meu jogo. Porque eu iniciei uma guerra com os caras e eu não dou conta de derrotá-los ainda. Vamos ver se aparece missão em que tem... Em que tem... É... Seres infectados e tal. Ah, eu posso comprar itens. Deixa eu ir pra algum lugar. Seres infectados porque vocês me deram a dica pra eu pegar um desses caras infectados e jogar no planeta que eu quero destruir. Isso. Aí eu acabo de vez com o Serra Penhalots. Só que eu tenho... Antes que fazer essa missão aqui, essa missão de achar e destruir esses caras, tá me incomodando porque se eu construir essa missão, eu fico aliado dos macacos. Eu tenho mais chance de tornar aliado dos macacos. Eu consegui estabelecer essa missão. Tá, esse aqui é do carinha aqui. Eu não posso fazer muita bagunça, não. É... Cara, eu quero começar a construir uma coisa aqui. O que você quer comprar? O que você tem pra vender? Isso aqui é ótimo. O que que é isso? Melhora o seu relacionamento com raças alienígenas que habita o planeta. Eu posso trazer raças alienígenas pra habitar o mesmo planeta? É isso mesmo? Ah, eu não vou gastar com isso agora, não. Eu tenho que melhorar o nível T do meu planeta, né? Deixa eu ver o que que eu tenho aqui já. Que posso... Não... Onde que tá? Eu tenho isso aqui. Tenho um desse. Gerador de seca. Eu acho que eu vou precisar de vários desses, né? Você tá vendendo a 90 conto? Ah, eu vou olhar pra você não achar nada melhor. Tá, mas eu vou comprar esse aqui porque... Uma das missões é colonizar mais planetas. Ok. Uma das missões que você tem que cumprir é ter 5 colônias. Não sei quantos colônias que eu tenho. Onde que mostra aqui? Ah, eu acho que é aqui. Aqui eu consigo ver. Missões, aliados, impérios, aliados. Olha, esse vermelhinho aqui. Tem alguém aqui que é mau. Eu acho que é esse cara aqui. Ih, é isso mesmo. Olha a carinha dele de feliz ali. Então eu tenho que passar longe dele. Certo. Enquanto isso, vamos ver se eu acho esse sistema solar aqui. Rapidão. Esse umbrala. Olha, esses carinha acabaram de me oferecer um sistema solar inteiro. Só que eu não tenho muita grana. Eu vou tentar oferecer um milhão pra ver o que que acontece. Opa! Ah, eu consegui. Com essa oferta generosa e magnífica, você tentou comprar nossa amizade e conseguiu. Opa, o que que eu vi? Ah, parabéns usando meios diplomáticos pra formar uma fonte de aliança comercial. Você conseguiu negociar um bom acordo e comprou o sistema deles. Que ótimo. E eu ganhei o emblema de economista. Ok. Oh, tem mais um aliado. Ok, eu quero aliados. Aliados, aliados, aliados. E tem uma relíquia aqui. Eu quero essa relíquia. Eu não podia roubar antes. Agora eu posso. Deixa eu ver se você compra especiarias vermelhas, cara. E o nível T desse planeta, como é que tá? Eu nem vi nada aqui. Ah, depois eu olho. Depois eu saio, eu olho. Que saudações, capitão. Parabéns, colônia diminuta. Que nosso império continue a crescer e prosperar. Aqui. Vamos ver aqui no comércio. Você não tem nada pra vender por enquanto. Adeus. Deixa eu pegar a minha relíquia aqui que tá me chamando. Relíquia. Relíquia. Oh, umas coisinhas ali. Então, o sistema, o nível T desse planeta não tá tão bom assim, ó. Opa. Passei, passei. Que relíquia que é essa? Ah, vem aqui. Bem na minha cara. Opa. Ai, 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 ai. Geyser. Geyser. Um pouquinho de dano. Ok. Você encontrou a estátua de três gritos. Da coleção de dez estátuas raras. Ah, deixa eu ver aqui. Minhas coleções. Onde é que tá? Aqui, estátuas raras. Oh, estátuas de três gritos. É, monumento, achatos, não sei o que. E abrachás. Os três criqueteiros originais da novela. De mesmo nome. É isso mesmo? De mesmo nome escrito por Astroidal. Ah, tanto faz. Dá pra vender. Ótimo. Eu tenho... Ahn... Intima... O que? Intimando inteligente. Intimando... Intim... Intim... Intimando... Nossa. Intimando inteligente. Ok. Intimando. Deve ser a raça dele. Será que eu consigo? Ai, ai, ai. Raios. Ahn? Tá. Como que eu olho aqui? Deixa eu olhar aqui. T3, T2, T1, temperatura alta, temperatura baixa. Que isso? É, não sei. Eu tô no T1 então, Anilson. Eu tenho que melhorar a pontuação de terraformação para desbloquear. Ahn, terraformação. Aqui. Será que eu consigo jogar esse cara aqui? Vamos jogar esse cara aqui. Joguei. Será que vai ter problema? Ahn, não sei. E essa espécie aqui? Será que eu consigo jogar ele aqui? Ahn. Você precisa melhorar o nível T. E esse cara aqui, velho? Será que eu consigo jogar ele aqui? Ahn, tá vivo ainda. Tadinho. Eu vou pegar de volta. Acho que ele vai morrer se ficar ali. Morreu! Não! Você precisa melhorar o nível T. Tá, deixa pra lá. Tchau. Cara, vamos ver se... O que que você tem aí pra nós aí? Você é um ótimo comerciante. Gostei de ter comprado a Galáxia de vocês. Ó, essa ferramenta é boa. O que que é isso? Uma bomba não muito potente capaz de danificar veículos e estruturas. Ahn, rapaz. Com isso aqui eu consigo atacar as cidades. Ahn, mas eu não sei se isso aqui é fixo ou se gasta. Bom, isso aqui. Laser. Terrestre, uma arma precisa... Tá, esse aqui eu tenho. Eu vou comprar. Vou comprar. Não achei ninguém. Não, eu vou dar uma olhadinha mais aqui. Deixa eu olhar aqui. Eu já sei que já tem isso aqui disponível. Às vezes eu consigo comprar... Tá, 260 mil ali, né? Cara. Ah, não. Deixa eu voltar. Eu quero aliados. Eu quero aliados. Você me oferece algum aliado aí, cara? Eu acho que você tá muito feliz comigo, tá não? Eu vou ver aqui. É... Reparar... Diplomacia. Pensar onde são as naves. Isso! Valeu. Ah, legal. Agora eu tenho dois aliados. Ótimo. E com aquela bombinha ali, cara, eu posso descer a linhada no serapinha lotes. Eu vou pra esses caras aqui. Esses caras não tão tão felizes comigo, mas eles são ótimos. Dá pra... Ah, opa. Tem alguém sendo atacado. Nossa, riqueza se tornou um peso... Nossa, ali... Ah, ok. Beleza. Me dá 10 mil aí. Tá. Ataques. Naves alienígenas atacando suas cidades. Planeta noob. Ah! Transição recebendo por... Origem. Sim, seu planeta de origem. Ah, tá. É isso mesmo. Planeta noob tá sendo atacado. Estamos sob ataque. Agressor. Venha, por favor, correndo. Tá. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Cara, estrela muito longe. Cara, vocês não me deixam quietos. Eu tenho... Eu tenho que pensar um pouco, sabia? Eu tô trabalhando aqui dobrado. Eu tenho que cuidar da... Da riqueza do planeta. Eu tenho que proteger vocês. Vocês não se viram. Se viram sozinho, cara. Tem um monte de frota aí. Eu deixei um monte de frota aí pra vocês nas suas mãos aí. E vocês não dão conta do recado? Ah, caramba. Cadê? Pra onde é que vocês estão? Tá. Pra cá, pra cá, pra cá. Isso. Deixa eu chegar aqui. Isso. Clicando aqui eu chego mais rápido. Opa, achei um. Ataque, ataque, ataque. Ataque, 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 ataque. Não, não, não. Tô morrendo, morrendo. Que cara. Tinha muitos. Deixa eu voltar. Ok, ok. Voltei. Agora, agora eu te pego, cara. Cara, corre não. Nossa, nossa. Isso. Nossa, quantas navezinhas, velho. Cira, punhalote. Ah, agora vocês me irritaram. Agora vocês passaram dos limites. Vocês estão atacando minha cidade, velho. Vocês é doido. Vocês é doido. Esse aqui. Que porcaria aqui. Morre, cira, punhalote. Laser na cabeça. Laser, laser, laser. Laser essa função de perto. Cara, os caras são doidos, velho. Eles ficam atacando minha cidade. Tem mais cidade sendo atacada aqui. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, cadê? Deixa eu mudar pra mim isso. Cadê eles? Cadê eles? Cadê esse safado? Fado ali, ó. Aqui, esses pequenos. Esses pequenos são chatos. Ótimo. Nossa, meus aliados só precisam de ajuda. Ótimo. Ajudei algum? Cadê? Cadê quem? Isso aqui? Nossa, gente. Esses caras são chatos. Tchau. Quem mais? Quem mais? Paz. Os agressores... O quê? Ok. Os alvo foram fora de alcance. Ok. Consegui salvar. Ufa. Cara. Foi por pouco, hein? Será que tem como eles recuperarem meus aligados? Opa. Aqui a bombinha tá muito cara na sua mão. Ahn... 200 mil também tá caro. Cara, vocês são muito caros. Você deve vender as coisas mais baratas pra mim. Eu sou seus aqui. Seus planetas aqui. Tá. Deixa eu pegar qual é que tá. Pelo menos isso aqui, né? Cara, eles fizeram estrago aqui. Vou ter que chamar... Não! É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! Não, volta aqui. Volta aqui. Isso. Tá. Bom pessoal, mais um problema aqui de... De infecção, de espécies infectadas aqui. Eu vou tentar coletar essa espécie. Ah, é muito legal o jeito que ele fala aqui. Ele fala, tipo... É... Ele começa com uma frasinha bonitinha. Conforme eu ensino o caminho da harmonia, o ciclo da vida tem um ritmo próprio. Infelizmente, essa melodia está desafinada no planeta Aetoto. Sei lá. Ah, esses nomes desses planetas são um pé no saco. Caramba. Eu tenho que comprar mais ferramentas pra recuperar meus aliados. Eu vou tentar... Eu sequestrei algumas espécies do meu próprio planeta pra jogar num planeta que eu tô querendo aumentar o nível T. Porque me disseram aí que eu tinha que colocar dois herbívoros e um carnívoro pra... Depois que aumentou a atmosfera e tal. Pra estabilizar o planeta. Não sei exatamente como é que é isso. Mas eu vou tentar fazer. Eu vou tentar coletar um desses espécies... Um espécie infectado pra tentar jogar no planeta dos caras chatinhos lá. Será que eles deixam sequestrar espécies aqui? Eu nem sei se eles vão me atacar. Mas eu peguei um infectado aqui. É... Aqui, Java. Eu errei, hein. Não veio nada aqui. Onívoro. Cadê o cara infectado? Cadê o cara infectado? É... O nome deles é... Cadê o nome deles? Cadê o nome do cara? Ah, isso que eu tô correndo. Corre não, pô. Pra ser... É... Prazer em conhecer. Que bosta de nome é esse, cara? Oxi. Vixe. Cadê? Vem cá prazer em conhecer. Eu acho que foi errado. É esse carinha aqui que eu tinha que... Pegar. Não, 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 não. Não, não. Eu vou devolver. Calma aí. Eu vou devolver. Eu vou devolver. Calma aí. Devolver aqui mais um. Cadê o outro? Vem. Isso. Tá. É esse cara aqui, cara. Deixa eu analisá-lo. Ok. Número 2. Ah, agora eu tô aprendendo a utilizar. Sai do meio dos caras, velho. Eu tenho tempo, né? Pra comprar essa missão. Prazer em conhecer. Aqui. Viatura tromba. Ok. Essa tromba que eu... Nossa. Isso não ia... O que que houve? Morreu. Eu só analisei ele. Que coisa. Raio analisador. É assassino. Cara, parece que eu sequestrar um cara infectado não... Não fica aqui na minha... Na minha... No meu inventário aqui. Olha, ele não veio pra armazém aqui, ó. Simplesmente eu tirei. Ah, que pena. Vocês disseram que dava... Que eu deveria tentar, mas eu acho que vocês só seguiram a sugestão. É... Que eu tinha pedido, né? Ai, ai. Ixi, ixi. É perigoso isso aqui. Perigoso. Deixa eu usar o raio analisador. Que pelo jeito ele mata também. Morreu. Morreu. Morreu não. Tá, eu vou capturá-lo então. Ah, não. Agora acerto. Vem cá. Vem cá. Tchau. Isso. Olha um monte de trombinha ali. Tá, vamos lá. Bom, aproveitar que estamos aqui. Vamos vender especiarias vermelhas. Que temos muitos. Mais especiarias vermelhas. Vamos vender. Isso. Mais especiarias vermelhas. Ótimo. Mais especiarias vermelhas. Nossa, vocês gostam de especiarias vermelhas, hein? Não sei se eu venho de... Uh, um milhão. Ótimo. Um milhão. Já dá pra comprar outro sistema solar. Um milhão. Ah. Ok, ok. Temos... Ah, é muito legal ter essas naves... Essas naves amigas aqui do lado. Mas eu tenho que... Colapso o sistema... Foi detido. Ah, ufa. Tá. Destruo esse... Esse coisa aqui, velho. Não achei ainda. Até agora. Mas eu tenho que destruir os apunhalotes. Eles estão me enchendo o raio do saco. Olha só. Apunhalotes de novo. Ah, vamos lá. Tenho certeza que são esses apunhalotes. Eles estão pertinho daqui. Eu vou ter que pedir ajuda. Ah, eu vou ter que comprar bomba, né? Esqueci disso. Vou comprar bomba. Deixa eu salvar meu planeta. Planeta. Cadê? Cadê? De que lado? De que lado que eles estão? À esquerda, à esquerda, à esquerda, à esquerda. Aqui. Isso. Isso. Ali. Aqui é as das naves bonitinhas. Pirata. É só pirata mesmo. Não, tem que chegar mais perto. Ih-ha! Missão na retaguarda. Toma. Nossa. Vai, Destin. Corre, Destin. Preciso de motores mais aptos. Vai, Destin. Destin. Ah, vocês falaram para aumentar o meu HP, né? Porque meu HP está muito baixo. Ah. Só que eu tenho que ir em outra cidade. Só que esses caras não param de atacar. Toma. 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 Ah, vai aí. Rai. Rai, Liz. Eu não estou acertando nada. Acho que está fora do alcance. Eu estou tirando o cara, certo? É pirata. Ok. Agora foi. Ih-ha! Tá, vem cá. Vem cá, pirata. Vem cá, pirata. Cara, fica quieto. Fica quieto. Deixa eu te acertar. Aê! Acertei um Rai Laser na cabeça. Já vem, vem. Ah! Esses piratas são muito chatos, velho. Perseguição espacial. Espacial. Espacial nada, velho. Eu estou na atmosfera. Toma, pirata. Toma, pirata. Toma, pirata. Eu gostaria que o sistema de combate desse jogo fosse um pouquinho melhor. Tipo, eu conseguisse ter uma visão próxima da nave. Quase uma visão em primeira pessoa. Eu levei míssil? Quem você... Ah, não. Os caras ainda estão tirando pirata. Isso. 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 Mais um. Mais um. Tchau, pirata. Onde é que tem outro? Aqui e... Que ótimo, que ótimo, que ótimo. Nossa, está muito longe. Tem que ter... Deve ter alguma coisa que eu posso comprar para aumentar o raio de alcance dessas minhas armas. Toma, toma. Eu gostaria mesmo que o combate tivesse uma outra visão. Ou será que tem? E eu que não sei, galera. Diga aí, se tem como, tipo, pôr uma visão mais próxima da nave. Como quase terceira pessoa. Que eu aproximo. Ele aproxima da terra. Da superfície. Ótimo. De nada. Agora recupera de graça aí pra mim. Tá, galera. Vamos sentar agora atacar a cidade do Ciro Põe a Lotes. Ixi. Deixa eu me preparar aqui. Qual que é o inimigo? Esse aqui. Ataca aí, gente. Ataca aí, gente. Nossa, eu já estou ferrado aqui. Cadê vocês? Cadê vocês? Nossa, ele é muito fera. Cara, derrotou eu em um segundo. Vou tentar mais uma vez atacar eles por um motivo. Ah, eu preciso colonizar alguém. A minha missão... Cara, eles destruíram em um segundo a minha nave auxiliar... Os meus aliados ali, ó. Cara, o ataque deles é muito foda. Como que eu não consegui derrotar assim? Isso, parece que o laser é bom. Ok. Gastei isso aqui. Não devia ter gastei isso, não. Vamos tentar atacar a cidade deles enquanto eles estão meio que despreparados ali. Cara, eles são muito chatos. Muito difíceis de derrotar. Opa, ali, 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 ali. Cadê? Isso. Cara, eles são muito difíceis. Eu não estou vendo se eu estou acertando eles, se eu posso estar acertando o meu aliado. Aí, derrotaram. Tá ok. Vou coletar essa porcaria de uma vez aqui. Cadê? Coletar? Isso. Vem. Pelo menos um dinheirinho aqui. Agora vamos para o ataque. Bom que eu pedi para os caras atacarem junto aqui os meus aliados. Eu pedi para eles atacarem essa cidade aqui para mim. Ó, tem um roxinho ali. Deixa eu ir lá. Eles são chatos pra caramba. Deixa eu derrotá-los logo de uma vez. Ih, minha nave aliada está avariada. Deixa eu... Cadê? Tinha alguém por aqui. Ah, pelo jeito eles já derrotaram. Vamos voltar para a cidade. Vamos dominar essa cidade aqui deles. É se ir apunhalotes mesmo. Colônia Ninja. Oh! Como assim? Calma aí. Ah, os caras dominaram? Como vai, meu cara amigo? Ok. Parece que eles ganharam já. Ganhamos, ganhamos. Adeus. Colônia Ninja. Ok. Interessante. Eu queria testar esse círculo nas plantações aí. Ah, tá. Me dá uma aliada aí, cara. Não. É aqui, é aqui. Não. Coisa. Vem cá. Eu quero um aliado. Nossa. Eu quero um aliado. Isso. Adeus. Agora sim. Derrotamos um ser apunhalotes. Vamos tentar derrotar outros aqui. Eu acho que vai dar certo não, mas vamos tentar. Finalmente derrotamos um. Eu acho que só derrotamos que os meus aliados estavam atacando juntos. Eu tenho que pedir para eles atacarem alguém aí. Isso. Isso. Corre. Cadê? 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 Ele só vira em mim, velho. Que cara chato. Nossa. Meus aliados foram pro saco já. Deixa eu sair daqui. Lá vamos nós de novo aqui. Vamos ver estratégia melhor. Ah, tá aqui. Aqui. Ataca. Ataca ele. Ataca ele. Ataca ele. Ataca ele. Ataca ele. Ataca ele. Isso. Outro. 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 Cara, deixa eu recuperar. Deixa eu recuperar o life. Vai, vai, vai gente. Vai, gente. Eu sou o healer. Eu sou o healer aqui. Isso. Aqui, aqui. Não, não, não. Deixa eu correr. Deixa eu correr que eles estão mirando em mim. Não, velho. Eles já derrotaram uma nave. Uma nave aliada já foi pro saco. E o negócio de reparar naves. Ih, nossa. Não vai dar. 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 Tá, agora sim. Vamos lá, vamos lá. Ele veio pra cá. Vem pra cá, gente. Vem pra cá. Ok. Agora sim. Agora sim. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra mão. Vem pra porrada. Isso. Não tem como desviar dos ataques. Laser. Laser. Ae. Ufa. Agora vamos. Esquece esse treco aí. Vamos atacar a cidade. Ataca a cidade. Enquanto podemos. Não sei se ainda tem aqui. Mas eu tô sem. Sem life agora. Cara. Não. A cidade dele tá com life baixo. Eu tô acertando. Acerta, cara. Ae. Ok. Dominei. Vamos destruir. Essa é a transição do império. Um braço. Essa é a transição do império de origem. Tá. Vamos recuperar o item aqui. Primeiro. Pelo menos um dinheirinho. E recuperar o outro item ali. Ah, mas esse episódio é ficando por aqui, pessoal. Porque esses caras tão mexendo a paciência. Não deu pra... Eu queria terraformar algum planeta, mas não deu. Porque eu fui atacado direto por piratas e pelo cia punhalote. Então, pelo jeito, o objetivo principal meu vai ter que ser eliminar o cia punhalote mesmo. Mesmo que eu tenha que construir, sei lá, 500 naves nijelianas. Mas... Tá. Esse cara aqui tá disponível, né, velho? Mas o T... T0, velho? Ah, era o meu antigo planeta Laer. Ah. Ok. A rota dele é boa, né? Eles tinham dominado o planeta Laer. Que cara. Que chato. É, mas pra mim... Eu ia conseguir a colônia pra mim, né? Não consegui. Eu fiz alguma coisa errada. Tá. Mas esse episódio que eu vou ver aqui, pessoal. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se não gostaram, comentem o que eu poderia melhorar. E se gostaram bastante de ser meus favoritos. E minha cidade já tá precisando aqui. Capitão, precisamos de sua ajuda. Sei, cara. Vocês não viram isso em mim, né? Valeu, pessoal, por terem assistido. E até a próxima. Nossa, eu tô sem life. Tem que ir pra outro lugar. Recuperar o life. Cara, vocês ficam baratinho, né? Deixa eu ver aqui. Tchau, pessoal. Valeu. E até a próxima. Fui. Fui. E até a próxima.